E mais de 10 pessoas morreram por causa da dengue aqui no Paraná. Com isso, o número de mortos desde julho do ano passado subiu para 23. Ainda segundo esse boletim da Secretaria de Saúde, em apenas uma semana, o número de casos de dengue aumentou em 30%. Em todo o Paraná, já são quase 27 mil casos da doença. Na última terça-feira, o governo do estado decretou o estado de alerta contra a dengue. E quase 120 municípios aqui do Paraná sofrem com a ameaça dessa doença. E ainda falando em dengue, por causa da ameaça da doença, a Prefeitura de Porto Rico, que é uma cidade turística que fica lá na região noroeste do estado, decidiu cancelar o carnaval de rua. O município está em estado de emergência por causa da infestação do mosquito. Era nesse local que seria realizado o carnaval automotivo de Porto Rico. Bem em frente ao Rio Paraná, carros de som e DJs fariam a festa no próximo final de semana. Mas a Prefeitura da cidade cancelou o evento por causa dos números da dengue. Segundo a Secretária de Turismo do local, 100 casos foram notificados e 85 confirmados. Parece pouco, mas o município tem só 2.500 habitantes de acordo com o IBGE. Parece que não, mas a produção de lixo é muito alta. E nós não temos como recolher esse lixo em tempo real. Ele precisa ficar, ele fica de 12 a 24 horas aqui armazenado. Então, isso traria o quê? A dengue para o município, um mosquito contaminado. E mesmo em situação de emergência e sem o carnaval automotivo, ainda são esperadas aqui em Porto Rico, no próximo final de semana, cerca de 15 mil pessoas. E aí, todo cuidado é pouco para não transformar o lugar considerado um paraíso por muitos no verdadeiro criadouro do mosquito da dengue. O negócio aí tem que investir na prevenção aí, porque a coisa, o jeito que vai indo, vai se alastrando cada vez mais, né? E se as ruas ainda vão ficar lotadas, o postinho de saúde já está desse jeito. Durante o carnaval, para tentar evitar tanta aglomeração de pessoas, em caso de som alto, multas no valor de mais de 195 reais e apreensões de veículos serão feitas. A ajuda de quem vem de fora também é necessária, para que esse lugar siga sendo lembrado apenas pela beleza.